Começa a diminuir o número de desabrigados por causa das últimas chuvas. Novo Hamburgo coloca em funcionamento sistema emergencial de abastecimento de água. Operação experimental deve restabelecer fornecimento de água em Novo Hamburgo nas próximas horas. Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos mais visitados na Expo Inter. Boa tarde. Começou a diminuir o número de pessoas atingidas pelas enchentes que castigaram o Estado nos últimos dias. Segundo o balanço da Defesa Civil, 17.610 pessoas estão fora de suas casas. Nos 33 municípios gaúchos, mais de 14 mil estão desalojados em casa de parentes ou amigos. 2.844 pessoas foram removidas para abrigos provisórios. Só em São Leopoldo são 8 mil desabrigados e 120 desalojados. A população de Novo Hamburgo está recebendo água nas torneiras antes do esperado. A Companhia Municipal de Abastecimento encontrou uma alternativa experimental e conseguiu religar um dos motores da estação de captação. A situação dos desabrigados, no entanto, ainda preocupa. Novo Hamburgo já contabiliza mais de 3.600 desabrigados ou desalojados. O bairro Canudos é um dos mais afetados. Água dentro de casa, cobrindo os carros que ficaram nas garagens, inviabilizando o trabalho do posto de saúde e da escola. Claudio Amiro pegou o barco de lazer para ajudar os vizinhos. Desde segunda-feira, só chega no seco para voltar e salvar as coisas de outra família. Já foram quantos carretos pela água como esse? Uns 25, 30, mais ou menos. Já temos desde ontem a uma hora da madrugada. De dia a uma hora da madrugada ontem. Já estamos puxando direto. O serviço também é de barco-táxi, até para os animais. No caso dos moradores, o vai e vem, muitas vezes, é dentro d'água mesmo. A ironia da cheia do rio aqui em Novo Hamburgo é a falta d'água nas torneiras. Quando o sinos chegou a 7,53 metros acima do nível na estação de captação, a companhia de abastecimento retirou os motores por precaução. Até ontem, pelo menos 80% da cidade ficou sem água e foi abastecida por caminhões pipa ou por pessoas como Dona Cedolina, que dividiu a água do poço artesiano com os vizinhos. Quando eu fico sujo, sem tomar banho, e ir para comer, como é que vamos viver? E ir para tomar também, né, que eu não morrer de sede. O rio não baixou o necessário e a estação de captação continua debaixo d'água. Mas a Comusa tentou uma experiência que deu certo. Com uma contenção, um dos motores pôde ser religado, devolvendo 50% da capacidade de abastecimento. Se não houver problemas até o final do dia, todos os moradores devem receber água novamente, mas com menos pressão do que o normal. O arroio feijó subiu e causa transtornos em Alvorada e em Porto Alegre. Na capital, 220 pessoas estão desalojadas. Em Alvorada, o número de afetados já chega aos 545. As duas prefeituras já auxiliam os atingidos. O sol já voltou, mas os desabrigados nas ilhas do Delta do Jacuí enfrentam uma situação difícil. Doações podem ser feitas na Defesa Civil e em centros administrativos regionais da capital, para 145 pessoas que ainda não podem retornar às casas. Famílias das ilhas dos marinheiros, do Pavão e das Flores estão sendo abrigadas em escolas e igrejas. Esta é a quarta vez que Rosana fica abrigada. A senhora está com as filhas abrigadas aqui na escola e não tem ideia de quando volta para casa? Não. Está muito difícil. A central de doações da Defesa Civil precisa de roupas quentes e calçados. Josiele entregou calças e casacos. Não tem como não observar a situação tão delicada pela qual está passando o próximo e estamos aí, né? Uma equipe de voluntários separa as doações. A orientação é para que sejam em bom estado e de inverno. Nós necessitamos de roupas quentes e ser vives. Roupa de cama, cobertor, banho, roupa de banho e roupas, blusas, calças, roupas quentes e calçados também. São bem úteis nesse momento que estamos passando. Veja a seguir. Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que Porto Alegre é a segunda capital do país com o maior número de obesos. E veja também. Mais da metade dos moradores de Porto Alegre está com quilos a mais. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, a cidade está em segundo lugar atrás de Campo Grande no ranking das capitais com o maior número de obesos. Com esse destaque nacional de Porto Alegre na lista das capitais com sobrepeso humano, mais do que nunca a educação alimentar deve ser iniciada nos primeiros anos de vida. Nessa escola municipal na capital, as quatro refeições diárias dos alunos são elaboradas de forma a nutrir, sem acarretar, obesidade. O que você gosta de comer aqui na escola, hein? Arroz, feijão, salada. Como ficam aqui em tempo integral, recebem toda a alimentação necessária para o dia. Mas a gente tem consciência de que muitos recebem mais alimentação em casa. A gente constatou aqui também, fazendo a avaliação antropométrica no começo do ano, que as crianças também estão com sobrepeso, obesidade, risco de sobrepeso. E acontece aqui na nossa escola, assim como em toda a rede municipal. Mas a educação alimentar não pode ser tarefa apenas da escola. A família deve ser a protagonista dessa batalha pela saúde. Quando eu vou nas casas, eu vejo os pais dizendo, não, as crianças não podem sair, dependem de alguém para levar. Então, atividade física menor, muito menor. O que já diferencia do interior, o índice é menor. Eu acho que um aspecto muito importante que a gente tem que levar em conta, o que é alimento? O alimento significa amor. Os pais trabalham muito, passam a maior parte do dia na rua. O que tu traz para o teu filho quando tu vem para casa? Tu não traz uma cesta de frutas, tu não traz um alimento saudável. Tu vai trazer o quê? Uma bolachinha, tu vai trazer algo para compensar esse espaço que tu ficou longe dele. A Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter é uma espécie de vitrine para os produtores mostrarem o trabalho e fecharem negócios. Em 2012, foram movimentados mais de 1 milhão e 200 mil reais. Além disso, o pavilhão da Agricultura Familiar é um dos mais visitados no Parque de Exposições Assis Brasil. 325 mil pessoas passaram por lá na última edição. Mas com tanta comida boa exposta este ano, o número de visitantes deve aumentar. Dona Miriam trabalha com frutas nativas e exóticas. No início, fabricava só sucos, mas entrou para a agroindústria e hoje colhe os frutos de tanto trabalho. É um aproveitamento daquelas frutas que antigamente se perdiam, como o butiá, o ananás, o araçá, né? Isso é uma coisa que estava nos nossos campos e a gente não tinha uma utilidade maior. E hoje eu faço dinheiro com isso, né? É uma forma de agregar valor ao produto. Por exemplo, a goiaba. Eu faço o suco, faço a goiabada e faço o doce de goiaba. Miriam produz 8 mil litros de suco e 5 mil quilos de doces por ano. Conseguiu aumentar a produção porque faz parte do programa Sabor Gaúcho, proporcionado pelo governo do estado. O programa oferece diversos serviços, né? Entre eles, a assistência técnica, que é executada pela Emater, crédito através dos financiamentos, acesso à comercialização. 100% dos produtores do estande da agricultura familiar na Expo Inter fazem parte do programa. O pavilhão da agricultura familiar abriga 177 estantes com produtos orgânicos, produzidos por mais de 9 mil famílias. A maioria, administrada por mulheres. Dona Odete entrou no ramo de agricultura familiar há 17 anos. Aprendeu a lidar com o agronegócio em um curso na cidade de Farroupilha. Pela Emater, né? Em Farroupilha. E depois daí me apaixonei pela transformação do leite nos outros derivados, como se transformava. A variedade de produtos da Dona Odete passa por iogurte, doce de leite, mas especialmente... Queijo colonial, o Minas frescal, a ricota. Tenho também os queijos temperados, o parmesão e o gruyé. Deixar este ramo de produção para trás? Nem pensar. Eu não troco a vida da agricultura familiar ou da agricultura pela vida da cidade. A Expo Inter termina no domingo e até lá tem uma intensa programação cultural voltada para o folclore e tradição do Estado. A repórter Lisiane Motini está na Expo Inter, tem mais informações. Boa tarde, Lisiane. Boa tarde, Marcelo. Olha, esse tempo bom fez com que só nesta manhã entrassem mais de 12 mil pessoas aqui no Parque de Exposições da CIS Brasil. Do primeiro dia até hoje foram mais de 160 mil visitantes aqui na Expo Inter. E além dessa exposição de animais e também vendas de produtos, há exatamente as exposições artísticas, as apresentações. E ao meu lado, então, está o Luiz Cláudio Nunes Kinerin, que é diretor do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. O que nos aguarda nesta reta final de feira? Vamos aproveitar o bom tempo que vamos ter este final de semana e vamos convidar o público da grande Porto Alegre a chegar aqui no Parque de Assis Brasil e compartilhar essa programação riquíssima, essa programação diversa, cultural. Nós temos uma programação do país homenageado deste ano, que é o Uruguai, uma comparsa, uma corda de candombe, que é um ritmo afro-uruguaio, que vai estar permanentemente fazendo apresentações na Praça Central. Nós vamos ter, ainda em homenagem ao Uruguai, os grandes shows de encerramento domingo do Demetrio Xavier. E como ano que vem, nós vamos ter os 190 anos da imigração alemã, nós vamos ter a todo momento bandinhas alemãs tocando aqui nas ruas do parque. Então, nós temos uma programação cultural e folclórica riquíssima, com grupos gaúchos e folclóricos à disposição do público. E quem chegar no estante do GTF vai ter uma boa erva e água quente à vontade. Então, não precisa se preocupar com a erva e água quente que nós temos à disposição gratuitamente para o público que visitar a Expo Inter. Diretora, então faltam aí três dias para o fim da Expo Inter. Qual a sua avaliação geral para as atividades culturais? Olha, agosto, setembro, é um período de muita chuva. Os músicos, os artistas, inclusive o público, está pedindo que a gente consiga reestruturar um pouco o espaço para os espetáculos. Nós precisamos de uma área coberta para qualificar esse ambiente dos espetáculos aqui na Expo Inter. Há essa necessidade, porque são muitos investimentos em cachês, em convites para artistas, e muitas vezes o público não consegue chegar porque não há um espaço adequado ainda para a gente fazer um bom espetáculo, uma boa apresentação. Temos que ainda melhorar um pouquinho nesse sentido. Tá certo, muito obrigada, diretor, por participar aqui da nossa programação. E nós continuamos na Expo Inter. Mais informações do Jornal da TV, segunda edição. Marcelo. Obrigado, Lisiane. A vencedora do oitavo prêmio Zafari Bourbon de Literatura, entregue na Jornada Literária de Passo Fundo, Ana Maria Machado, falou à imprensa sobre a polêmica do prêmio Jabuti, de novos projetos e de seus leitores. Ana Maria Machado é a primeira mulher a vencer o prêmio da Jornada Literária de Passo Fundo. Presidente da Academia Brasileira de Letras, a carioca, possui 100 obras publicadas, principalmente livros infantis, que venderam mais de 19 milhões de exemplares. Eu acho que a diferença não está pela idade, não. Eu acho que a diferença se coloca numa atitude receptiva. Que o leitor que recebe bem é o melhor leitor, sempre. Seja de criança ou adulto. Em geral, a criança, quando comenta o livro, comenta afetivamente, pela sensibilidade. Gostei, ou queria que fosse diferente o final, ou eu gostei do fulano. Fala dos personagens como se ela os conhecesse ao vivo. E o adulto elabora mais a sua reação. Seu romance vencedor, intitulado Infâmia, esteve entre os finalistas do prêmio Jabuti e recebeu nota zero de um dos jurados em alguns quesitos, ao lado de outros títulos. A atitude acabou determinando o resultado, favorecendo os vencedores. A escritora comentou a polêmica, agora que obteve o reconhecimento da jornada. Podia não estar consciente na hora que eu soube do resultado. Fiquei tão feliz, assim. A gente fica sempre feliz com o reconhecimento, que é fundamental. É para isso que todo mundo trabalha, para ter alguma coisa em troca. Mas essa sensação de reparação de uma injustiça também entrou forte aí, uma alegria. Completa há 70 anos, hoje um dos maiores compositores da música popular brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, Edu Lobo surgiu como artista nos anos 60, na época dos festivais, produzindo uma obra de grande refinamento. Vamos encerrar a edição de hoje com a interpretação dele para uma parceria com Chico Buarque, a Bela e a Fera. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e trinta. Até lá. Houve a declaração, ó Bela, de um sonhador titã, um que dá nó em paralela e almoça rolimã. O homem mais forte do planeta, Corax de Superman, Corax de Superman, E coração de... E aí E aí E aí